Volto já com você, mamá. Como que está o céu, Bantus? Pois é, olha, o céu essa semana a gente está com o Mercúrio passeando lá por signo de Virgem. Isso é muito bom porque deixa a gente mais racional, mais centrado, com os pés no chão, analisando melhor as situações. E essa semana a Lua está em escorpião, o que faz a gente ficar mais intuitivo e trabalhar melhor as transformações, que é o que você acabou de falar. O que tem que morrer dentro da gente? Em terra? É, em terra. Água ruim estraga, não vale a pena ficar guardando. É verdade. Bom, vou lá dar uma dica e já volto para a gente começar dos signos. Está equilibradinho hoje? Não muito, Carla. Só dois estão com ótimas influências. Ah, você falou que está... Quanto que está? Cinco signos com influências difíceis, cinco signos com boas influências e dois com ótimo. Então vamos com... Você acha que o seu está onde, Carla? Eu acho que ele deve estar no máximo no bom. Tá. É, no máximo. Vamos para um bom. Para um bom. É. Começar com boas notícias, então. Ares, que veja umas semanas difíceis, né? Siga o seu coração, seja mais afetuoso. Ariano, quando quer, é super fofo, né? A gente sabe disso. Quando quer. Então essa é uma semana para vocês trazerem a fofurice para a vida de vocês, arianos. E olha, mais importante, dar atenção para a família e para os relacionamentos. Uma semana boa para isso. Muito bem. Vamos para um ruim, tá? Cinco também, né? Ah, esqueci da carta, essa primeira aqui. Ó, carta da morte. Isso é bom. Então, transformação, mudança, pode ser um convite às mudanças necessárias da vida ou mudar algo dentro de você, começando a ser mais fofo, por exemplo. Foi direta para alguém? Não, comigo é fofo, sabe? Não, não estou falando dele, estou de idiota. Às vezes da vida, você tem alguém que se soltou. Não, só foi direto. Ah, foi na russa. Um ruim agora. Tem cinco também. Pois é. Começar com peixes. Ah, gente, uma joia de cara. Ai, piscianos. Mas eu acho que é muito interessante esse aviso, viu, Alex? Esse ruim é bom? Não é bom, mas é um ruim que quando a gente está alertado, aí é legal. Preste atenção com a sua saúde, se tiver que fazer algum check-up, alguma coisa, faça. E não aceite menos do que você merece. Nada de aceitar migalhas, tá bom? Só aquilo que você realmente merece. Tá bom. É. Vamos lá. A cruz. Você vai conseguir se livrar de algum problema que tem te preocupado. Uma semana de vitória, de felicidade e de êxito, pisciano. Vá em frente e não aceite menos, tá bom? Muito bom. Agora, mais um bom. Mais um bom? É. Então agora é a vez da gente falar com o touro. Taurinho. Novidades, bons acontecimentos, prometem deixar a sua semana melhor. Preste atenção na intuição, né? A gente sabe que as mensagens não são só físicas. Pode ser uma sensação, uma intuição, algo... Bom, vamos voltar aos nossos signos. Vamos a mais um ruim. Mais um ruim. Cinco, 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 dois. Pois é. Gêmeos. Pois é. Tá a equipe toda tirando o Rodrigo dali pelo visto? Gêmeos tava ruim? Vamos pensar. Vamos ver daqui a pouco, né? Mas gêmeos, você precisa tomar cuidado com os inimigos ocultos, Kátia. Preste atenção com a instabilidade de humor. Essa é uma semana que você vai oscilar um pouco mais do que o normal. Porque o geminiano oscila, né? De marquim. Então essa é uma semana onde você tem que tomar cuidado com isso, Gêmeos. A segunda carta, por favor. Essa daí. O cigano, ó. Mais razão, muito trabalho, seja objetivo nas suas colocações e nada de ficar divagando. Esse é o momento de você encarar as coisas de frente. Muito bem. Boa semana pra você, Gêmeos. Vamos a mais um bom. Mais um bom? Sim. Leão, olha aí. Leão, nino. Semana de praticidade, muito trabalho. Trabalho, objetividade, progresso profissional. Olha que bom. Essa é uma semana pro Leonino apostar no trabalho, na carreira e nas finanças. Que ótimo, né? Sim. A penúltima, por favor. Olha só, enforcado. Esse é o momento de você se sacrificar. Já que é uma semana boa pro trabalho, pras questões materiais, se sacrifique. Faça aquilo que é importante ser feito pra você vencer os obstáculos. Muito bom. Ótima semana pra você, Gêmeos. Vamos mais um ruim. Eu falei assim, ó. Ovo é o... Sei que a gente tem essas idiotias de vez em quando, né? Pois é. Ovo eu. Mas todo mundo tem. É. Todo mundo divertido. Mais um ruim. Sagitário. É, Sagitário. Semana pode trazer muitas armadilhas e até algumas traições. Então, preste atenção, Sagitário, com a comunicação e com aquelas pessoas falsas que poderão trazer desarmonia. Tem que prestar atenção. A sexta carta, por favor. E a chave. Olha que bom. Muito bom, né? A chave pra solução de muitos problemas estará nas suas mãos. Mas você tem que saber fazer escolhas com sabedoria, né? Porque o livre-arbítrio é isso. É. Fazer o que tem que ser feito de uma maneira sábia e fazer escolhas com bastante convicção e clareza. Muito bem. Vamos pra mais um bom. Vamos lá. Agora, virgem. Aê! Que bom, hein? Que bom. Pois é. Esta semana, procure se concentrar no plantio das coisas que você quer que aconteça na sua vida. Então, não é um momento pro virginiano colher. Semana que vem, o sol já vai entrar em virgem. Então, a gente tem que ficar atento que essa energia virginiana vai estar no ar, que é uma energia também de plantio. De muito trabalho. A terceira, por favor. Ai, ai, Cátia. A lua. É. Também é uma carta de oscilações emocionais, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas oscilações, com ansiedade e medo do futuro. Essa é uma semana, virgem, pra você não ficar com medo do futuro. Deixa as inseguranças de lá. Muito bom. Agora, vamos a mais uma. Ótima agora. Ótima. Ótima. São duas. São dois só, né? Capricórnio. Capricórnio. Pode ser. Pois é. Capricórnio, Cátia. Olha, não tá nem querendo ir. Pois é. Muita proteção e sabedoria na vida dos capricornianos. Que estarão aí essa semana com muita proteção espiritual pra vencer os obstáculos. E com a maturidade necessária pra encontrar novos caminhos. Que ótimo, né? A terceira de trás pra frente. Isso. Dificuldades vão se colocar aí na sua vida, mesmo você estando numa semana bastante positiva. Mas você não deve paralisar. Você deve seguir em frente, usar os obstáculos como oportunidade de crescer e de amadurecer. É, é bom. Bom, né? Bom. Um pouquinho difícil, mas é bom. No final, é bom. Mais um ruim. Mais um ruim. Aquário. Eu sabia. Eu te juro que eu pensei que se eu fosse fazer a mesma, eu não consegui. A gente é bobo, né? A piora, mas tudo bem. A gente é divertido. Exato. Mas olha só, Aquário. Vai lá, manda ver. Este momento pede o encerramento de alguns ciclos. Coisas importantes que você deve finalizar, que você deve romper, que você deve seguir sem medo. Vira aquela página que você precisa virar e você sabe de qual que eu tô falando. Virou? Virei, lacrei. Agora uma carta. Essa daqui. Uau, a cigana. Então essa é uma carta de força, de energia, de alegria de viver. Vai em frente, sem medo. Trava mesmo. Trava? Trava? É, fecha e trava. Ah, isso. Fechar e travar. Tá bom. Mas, ó, é alegria de viver, intuição. Estarão em alta pra vocês. Muito bem. Agora temos três. Câncer, Libro e Escorpião. Um no bom, um no ótimo e um no ruim. Vamos no ótimo. No ótimo. Escorpião tá no ótimo. Ótimo. Prosperidade a caminho, lucros e felicidade pra vocês, tá bom? Então aproveite que a semana é de vocês. Que ótimo. A segunda carta. Isso. A justiça. Com equilíbrio, razão, equilibrando com emoção. Vai em frente. Pode ser também uma semana de você colher o que você plantou. De bom e de ruim. Que bom. Então não vale reclamar se alguma coisa ruim acontecer aí. Não reclama, Karininha. Segue o jogo. Vamos pro ruim agora. Só falta Libro e Câncer. Pois é. Com ruim. Falei de todos, cara. Não falou, são cinco. Não, faltou Câncer. Tô contando aqui. Ih, miga, tá junto com a gente. Pois é. Bem-vinda. O momento é de reavaliação, de reclusão, cuidar do orgulho e não avançar. Ir com calma. Passo a passo. Momento de refletir. Essa. Essa. O carro, ó. Vai em frente, mas com calma, passo a passo. Mais importante que a velocidade é você saber onde você quer chegar, tá bom, Câncer? Muito bom. Só sobrou Libra, que está no bom. Que está no bom. Mudanças boas o aguardam no campo afetivo. Vai com calma, vai com paciência. Tem muita coisa boa pra você. Segue o fluxo. Que bom, né? Essa aqui. E aí a carta da semana. Prosperidade, boas colheitas. Quem planta, colhe. Tem que ter paciência, porque às vezes nem tudo acontece no tempo que a gente quer. Imagina.